Então, crer e observar. Esse hino me lembra o meu avô, o avô Herculano Rodrigues de Oliveira, né? Meu avô faleceu, sabe como? Orando de manhã, agradecendo, minha avó tinha feito bolinho pra ele, minha avó Júlia. Ele tava orando, agradecendo a Deus assim, aí depois ele foi caindo, caindo. Ele gostava muito desse hino aqui, o meu avô Herculano. Olha que nome lindo. Eu lembro da Hércules, né? Então, crer e observar. Hino 301 do cantor cristão, crer e observar. Esse hino me traz à memória o meu avô Herculano. Meu avô, o pai da minha mãe. Ele morreu de uma forma assim, interessante. Ele tava falando com Deus indiretamente, aí ele faleceu, foi falar com Deus diretamente. Louvar a Deus lá no céu. Ele tava agradecendo a Deus a refeição do café da manhã, quando ele faleceu. Tava orando, ele tava orando, aí depois ele morreu assim, orando. Graças a Deus por isso, né? Ele tava falando com Deus, agradecendo a gente. Nós devemos também agradecer a Deus todo dia o alimento. Todo dia as misericórdias do Senhor que acordam antes da gente. Você pode acordar, deitar um segundo. Se acordou sempre a misericórdia do Senhor, ele não acorda antes da gente. As misericórdias se renovam a cada momento, a cada instante, todos os dias. Amém. 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 Em tristeza, vigor e em vida maior, poderão ao fiel abanar. Creio, observar, quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, em príncipe, seloso e leal. O seu rosto virá, seus segredos tripar, seu consolo constante e real. Creio, observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com fé sempre a dor, os teus passos queremos seguir. Teus trezentos guardar, teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio, observar, tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Amém.